Olá, eu queria apresentar para vocês essa ferramenta aqui de tirar link de corrente, o chamado Power Link, e na verdade ela não é só de tirar, é de colocar também. Olá, o link de corrente é essa pecinha aqui que facilita a nossa vida na hora que uma corrente quebra ou na hora de montar uma corrente. Quando a gente está no passeio e quebra um link, um elo da corrente, a gente precisa na verdade só da chave de corrente para limpar o elo, deixar ali as duas internas e você ter um link extra que você vai colocar. Agora quando você está em casa e quer tirar o link de corrente, se ele estiver bem novinho, né, quando ele está bem apertado ali, às vezes tirar na mão é complicado. Antigamente quando eu não tinha essas ferramentas fáceis aqui no Brasil, eu até fiz uma, né, que é o meu, está aqui ainda, a gente desenhou, tem aí como fazer em casa. Hoje já está mais fácil, bem mais barato e na verdade já vem esse daqui que é duplo. Ele serve tanto para tirar quanto para colocar. Para colocar, para tirar você usa as garras por fora, para colocar você usa as garras por dentro. Então é super simples. Para não soltar toda a corrente na mão, você pode simplesmente botar o que é a Super B também, que é esse, que é o medidor dos garros de corrente, você simplesmente encaixa ali, puxa os elos para o outro lado, encaixa, assim você pode trabalhar tranquilo. Então aí você pega uns, agarra de fora, coloca aqui, puxa, você tira. Aí depois você trocou o elo de corrente, quer colocar, vai no mesmo, na parte de fora do elo, você coloca do lado, coloca do outro, aperta do mesmo jeito, ele encaixa. E assim não tem que fazer como era antes, que tinha um alicate ali improvisado só para tirar e para colocar, a gente colocava e depois dava aquela puxada para ela acabar de encaixar. Com esse tipo de alicate aqui, você consegue tanto tirar e colocar na roda, deixar pronto. E aí quando você solta a corrente aqui, ele já está no local, direitinho. Quando você puxa aqui, às vezes não enrosca nada, ele já está funcionando. Antigamente quando a gente colocava, às vezes na hora de dar aquela pressão, ele escapava e saía tudo fora. Com essa ferramenta, você consegue tirar e colocar mais facilmente, sem improviso nenhum. E aí 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 E aí